Fala pessoal, passando aqui pra avisar, o Papão está na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol pra 2024. Festa em Belém, festa na Rua Curuzu. O Paysandu, que já poderia ter conseguido seu acesso na rodada passada, mas acabou perdendo em casa para o Amazonas por 2x1, no mangueirão que estava abarrotado, a torcida foi em peso pra vibrar com o acesso do Paysandu e teve que esperar mais uma rodada. O acesso veio no estádio Raulino de Oliveira contra a equipe do Volta Redonda. Paysandu, que entrou em campo podendo perder por até um gol de diferença pra conseguir o seu acesso, ou então torcer por uma derrota do Amazonas em casa, na Arena da Amazônia, pra equipe do Botafogo da Paraíba, que mesmo com a derrota, o Papão subiria. Paysandu conseguiu aí o seu acesso e em 2024 vai voltar a figurar entre as 40 principais equipes do futebol brasileiro, o que não fazia desde 2018. Paysandu amargou aí alguns anos na Série C, ano passado quase conseguiu seu acesso, foi até o quadrangular, mas não conseguiu subir e em 2024 vai representar o Pará na Série B do brasileiro, Pará que não tinha nenhuma equipe em 2022. Na primeira fase, o Papão foi sétimo lugar e conseguiu assim o seu acesso num grupo que tinha Volta Redonda, Botafogo da Paraíba e Amazonas. Paysandu que tem uma torcida gigante, Paysandu multicampeão na região norte do país. Já ganhou inclusive uma Copa dos Campeões, jogou até Libertadores, chegou a vencer o Boca dentro de La Boboneira e hoje a torcida bicolou comemora o acesso pra Série B do Campeonato Nacional para o ano de 2024. Paysandu de uma torcida fantástica que sempre lota Curuzu ou Estádio do Mangueirão em seus jogos como mandante. Tem aí uma das melhores médias de público do Brasil nesse ano de 2023. Comemora torcedor azul celeste e branco de Belém, o Papão da Curuzu, Paysandu Esporte em Clube, é o mais novo integrante da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Segue a gente nas redes sociais, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.